nao jo dança cúcu volta a música lá a Nelson vai voltar a musica a você Dicas especiais de decoração Olha lá Olha lá Aí, tá bom Não, moleque, ela tem saco Aí Vai dançar, Cucu Tá lindo, velho Ah, seus emborregos, hein Salve, Jorge Dança, dança, Gugu Dança, faz o segundo bracinho, ó Dança lá, ó Dança Dança Dando assim, ó Roda, roda, roda Pé, pé, pé Carinha de peixe Acabou Acabou